E mano, só bora nesse vídeo testar a nova espada e a nova Genkai. É, eu ainda não trouxe o showcase dessa Genkai pra vocês, nem da espada. Da espada eu trouxe no vídeo passado, mas da Genkai ainda não. Então só bora mostrar as skills dela aqui rapidão aqui pra vocês. Primeiro skill, você joga várias bolhas que são teleguiadas, mano. E quando acerta o adversário, deixa ele dentro dessa bolha em lentidão. Quanto mais tempo ele ficar dentro dessa bolha, vai liberando um pouquinho mais de dano. No total aí, 64k de dano. A segunda skill é um Taijutsu, meus amigos. Onde você não faz selo de mão e você prende o seu adversário, fica causando um dano ali. Você pode usar isso pra combo. E a última skill é quase igual a primeira. A única diferença é que se você acertar, você prende o seu adversário. E deixa ele meio que em banner. Acho que é banner que fala, tipo pegando fogo, vamos dizer assim, né? Não tá pegando fogo porque a skill é de bolha. Mas só que fica causando um dano consecutivo depois que você acerta a skill, mano. Totalizando aí quase 70k de dano. 68k pra ser exato. Agora sim, meu parceiro. Só bora para o PVP. Então só simbora para o PVP, né mano? O gringo pelo jeito reconheceu nós, mas... Quer dizer, reconheceu não. Ele viu o meu Star Code, mas acho que ele nem sabe quem sou eu, né mano? Será mesmo que essa Genkai está boa? Quebrou, velho! Ai, verdade, eu esqueci, mano. Tá. Vamos ver agora se a espadinha funciona como a gente tá pensando, né mano? Não funcionou. Ele vai querer jogar aquela skill que quebra a defesa, mas não vai pegar ele aqui. Eu entendi, rapaziada. Ele usa aquele bagulho lá, ó. É, pegou meu parceirinho. Levamos. É, rapaziada. Eu já desmidei o estilo de PVP desse cara. Ele vai ficar sempre na defensiva pelo que eu notei, né mano? E como ele não tem nenhum counter... Agora é só a gente fugir. Tá louco? Não conseguimos pegar. Tá bom, né? Poxa, eles mudaram o estilo de PVP, cara. Tô sentindo uma diferença, mano. Eu tô sentindo uma diferença, rapaziada. Ele ativou o modo do Z. O lado bom, como ele ativou o modo do Z, ele não vai conseguir vencer nós, né mano? Porque o MD dele acaba mais rápido, se eu não estou enganado, né cara? Ele vai querer vir aparecer aqui. Mas não vai acontecer nada. Ô louco, ô louco. Como assim, cara? Cês viram, rapaziada? Cês viram? Eu tava conseguindo atacar ele, tá? Eu tava conseguindo atacar ele, mano. Tá, o intangível conseguiu sair. Tá, prendemos. Aí, pegamos. Caraca, mano. Não pega essa bagaça, cara. Tá, pegamos. Tá, pegamos. O cara, o cara moscou agora, hein, mano. Será que a gente leva? Pegamos de novo. Tá, temos uma recuada. Levamos, né, meu parceiro. Espera ele fazer um selo de mão. Tá, pegamos. Ô louco, como que ele usou intangível, cara? Tá, isso eu não sei. Eu queria saber. Ele vai encher chakra mesmo na minha frente. Vamos pegar. Tá encher chakra não, meu filho. Tá, pegamos. E levamos. É, rapaziadinha. Mano, eu acho que seria... Esse combo ficaria bem melhor, né, mano? Se a gente conseguisse... É... Colocar um counter nele. Algo do tipo, entendeu, mano? Porque ele tá muito seco, entendeu? A gente tá sendo facilmente counterado. Como aquele cara. Ele só ficou na defensiva. A gente não tinha nenhuma skill block break, cara. Como se a gente... Como a gente viu nenhuma skill dessa... Dessa genkai. Ou da espada. Essa é um block break. Então complica muito, né, pra nós. Então, só se embora, rapaziada. Conseguimos pegar. Ah, que bosta. Dá pra ativar intangível, cara. Ô, louco! Mano! Tá, conseguimos pegar. Ai, corre! Aê. Ah, levamos. Ah, levamos. Tá, peguei. Levamos? Levamos. É, mano. A game... Mano, eu... Pelo jeito que as skills eram... Eu achava que ia me dar melhor, tá ligado? Como assim me dar melhor? Tipo, eu achava que ia ser mais fácil de utilizar, mano. Mas isso aqui não é tão fácil assim não, rapaziada. Principalmente acertar as skills, tá? É meio dificinho, tá bom? Vamos lá. Não difícil, não é difícil. Vamos dizer assim que tá na mediana, tá ligado? Tá, tá bom. Não acertei. Eles nerfaram, né? O Naro Mac Barrage, cara. O Naro Mac Barrage tava dando pra combar. Nós não pode ativar modo porque o nosso modo... Nós não tem modo, no caso, né, mano? Mas não tem problema. A gente vai testar no máximo de potencial possível o poder dessa Genkai. Ai, deu... Deu falha no sistema, cara. Acho que o jogo não sabia. Ô, louco, cara. Eu usei o quê ainda? Há tempo. Acho que ele vai encher de chacra. Já sei. Venha. E levamos. Levamos ainda, maluco de modo varion, rapaziada. Tem alguma coisa que tava dando muito dano nele, cara. Eu só não sei o que é. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, mano. Como a gente pôde perceber, a Genkai, ela está mais ou menos. Não está num nível que eu... Eu achei que ela estaria um pouco mais forte, mano. Sei lá, pelo fato da skill... Primeira skill, né, ser teleguiada. Não é ruim, cara. Tipo, mas só que é meio dificinho de acertar. Por mais que ela é teleguiada, o adversário ainda consegue sair muito fácil dessa bolha, né, mano? A segunda skill, cara, ela é... Ela é meio a meio. Por quê, mano? Como vocês viram, ela... Prende, mas não prende, tá ligado? É meio difícil, assim. E quando o adversário tá defendendo, cara, você continua. Isso é bom. Mas só que mesmo quando o adversário não está defendendo, que é pra pegar, leva um tempinho. Como vocês viram. E é um pouco mais difícil de acertar, entendeu? Mas só que é bom, mano. É bom. Pelo fato de ser um taijutsu e não faz selo de mão, chega longe, tá? Eu ia usar aqui pra ver... Pra chegar até na árvore lá. Porque eu sei que chega longe essa skill. Então ela é boa pra fugir, mano. Ela é boa. E a última skill, cara. Ela é a mesma coisa da primeira. A única diferença é que se você acertar, você vai prender o seu adversário. Vocês viram ali que eu não prendi o meu adversário nenhuma vez, né, cara? É, eu não achei tão boa assim também. Ela tá no mesmo nível da primeira. Resumindo, cara. Essa Genkai aqui, ela tá boa. Mas tem outras melhores. A espada, eu não tenho o que reclamar. A espada, eu acho que foi a melhor skill nova que lançou, tá ligado? A entre a Genkai e a espada. A espada tem uma skill muito boa, cara. Muito boa. E é isso, cara. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, mano. Vou ficando por aqui. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho